Não sei se... Estás a gravar? Ou já está a gravar? Já está a gravar? Tira lá ali aquilo. Tira aquilo. Faz aqui um... Isto no fim e fica bom. Oh Yuri, se não curtís, olha. Olha para ele, olha o Daniel, mesmo a tirar aquela merda numa grande pinta. Poruru tu! Dá para vir bem? Ah... Só que isto é também parque. Fazer aquelas merdas que a gente gosta e o caralho... Está fudido a sair. É. Tá. Fora. E agora? Como é que é, malta do aço? Bem, hoje vamos ter mais um vídeo no Evo. Vamos fazer a manutenção a grande, digamos assim, distribuição, tensores, bomba d'água, essas coisas. E vai ser o tema de hoje. Eu estou a ir no Toledo. Porquê? Porque eu já deixei o carro no Rosa previamente, porque hoje de manhã tinha um compromisso e não dava para adiar. O Rosa também me tinha ligado. Ou era hoje ou a gente não fazia. Então o que é que a gente acordámos? Eu deixar lá o carro, eu ir desmontando aquelas coisas que não são assim muito importantes para o vídeo, tirar as tampas, dar ali um jeitinho, para agora quando a gente chegar começar já efetivamente a filmar a manutenção em si e o trabalho, digamos assim, o trabalho de telemão na massa. Portanto, vocês fiquem por aí, porque hoje o amigo Rosa vai meter mais uma vez as mãos num carro a sério. Vamos mudar os tensores, bomba d'água, distribuição, etc. Vamos ver como é que está efetivamente a correia, etc, tudo cá fora. Se o carro tem a manutenção de vida, se o material ainda estava em condições passadas estes anos todos, uma vez o carro levou sempre material original, agora vai levar novamente material original. Como tal, vamos dar um olhinho a ver como é que aquilo estava, se a marca se portou bem, etc. E se usa disparado, efetivamente fizeram danos no material, apesar dele não rolar. Bem, fiquem por aí, vamos ter o amigo Rosa, ele já vai dizer o que é que fez na nossa ausência e vamos mostrar o conteúdo agora já com a nossa presença. Vai, bora! E pronto, já estamos aqui a chegar à HR Garage. Estamos logo aqui com um belíssimo exemplar jacaré. Ok, vocês estão mesmo bem? Olá, bom dia! Temos aqui mais um belíssimo exemplar, o nosso B16B Type-R está aqui a refazer a sua reconstrução. Não sei que a gente depois mais tarde ainda fala aqui disto. E aqui temos basicamente um carro a sério, não é? É lá, todo plastificado e tudo! A casa do cinto! Ah, caralho! Vieste com o cinto do cowboy hoje? Vieste de cavalo hoje? Estou mais magro! Como é que é? O que é que eu já perdi aqui? É lá, grafitis! Foste tu! Isto é obra tua! É o gajo do bairro, meu! Olha, o que é que já fizeram aqui? O que é que eu perdi? Não perdeste nada, só tiraste! Nada, não fizeram nada! Forramos aqui o carro e estávamos à espera que chegasses! Já fiz o conceito! Olha, então não perdi aqui muito? Não! Até agora só tirámos aqui as tampas, estamos a comandar o motor! Esse apoio do motor aí do lado, não é? Ya! Levantaram aqui esta situação da cena! Vamos tirar o antigo anjelante e pronto! Já! E depois folgar para cima! Aqui deste lado temos o material todo de alta parte logística, já vos mostrei há uns episódios! A distribuição, bomba d'água, estas coisas todas! Cabos de velas e tal! Vamos ver! Pode subir! Olha, estás-me aqui a tirar a matrícula do gás, meu! Onde estás a brincar com isto? Isto é o melhor do carro! É esta matrícula! Depois vamos ver se o carro com os cabinhos de velas, a distribuição feita, tudo montado de novo para ver se resolvemos o problema dele de vez em quando se alçar! Se bem que ele agora com a bomba de gasolina e com gota nova e tal, já anda a ficar melhor! Estamos desconfiados da MAF, mas aqui o meu umbigo rosa um dia deste, olha aqui uma limpezazinha ficou melhorzita! Ficou melhor! Já montei umas bobinas encostadas, o carro ainda ficou melhor! Resumindo, temos andado aqui a montar umas coisinhas simples, que nem dá para vídeo que são coisinhas de teste, que o carro tem ficado cada vez melhor mas ainda não está a 100%! Mas para vídeo de hoje, o Daniel está já aqui a fazer o unboxing de uma fita dupla face e depois vamos fazer a distribuição! Portanto, fiquem por aí que agora vamos começar a desmontar peças e tal e o rosa está contente meu! Está mexendo o motor! Olha para isso! Coletal do Honda, meu! Tem que ser, meu! Uma maravilha! Isto é do Honda? É do Honda, cara! É, olha aí! Será? Até ficas maluco, quanto a tua qualidade! Então, estamos aqui! Não sei se é, já está gravado, já está gravado, já está gravado, já está gravado, Tira ali aquilo, tira aquilo, faz um tixo-me fim e fica bom. Olha Yuri, se não curti, olha! Olha por aí, olha o Daniel, mesmo a tirar aquela merda, uma ganda tinta. Dá para ver bem? Dá, dá. Tira a correiazinha. Parece a correia da compressor do G40. Só que este eu também parto. Fazer aquelas merdas que a gente gosta e o caralho está fudido assim. É. Tá. Fora. É. 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 Enquanto aqui o Dani dá aqui uma limpeza na peça já temos aqui praticamente tudo desmontado desmontado está mesmo tudo desmontado está mesmo tudo já posso vos dar aqui um lamiré de como estava o material velho aqui em termos de tensores e passadores e cenas que é mais simples estava relativamente bom até este aqui é o único que faz uma zoadazinha faz uma zoadazita mas não tem mau aspecto mau assim mau 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 era aqui a bomba d'água já tem aqui alguma ferrugem mesmo esta correia pequena que a malta me aconselhou bastante a não deixar de mudar porque é muito importante mesmo esta correia estava praticamente nova não tem assim muito desgaste contudo esta aqui já tinha não sei se vocês conseguem ver esta aqui de acessórios já tinha bastantes gretas já estava mesmo quase a ir no bico onde é que está a distribuição Zé? está aqui a distribuição também não tinha também é original Mitsubishi onde é que a gente consegue ver aqui onde é que está onde é que está onde é que está aqui está é uma original Mitsubishi mas também não estava nem gretada nem instalar nada estava com bom aspecto como eu disse no primeiro vídeo era urgente mudar a distribuição essas coisas todas mas não era tão urgente porque a gente tinha aberto a tampa para ver como é que estava e não estava com mau aspecto isto aqui é que não estava a contar de estar assim está um bocadinho com mais ferrugem do que o que eu estava a contar mas pronto agora aqui o amigo Dani o que estás a fazer estás a limpar ou lubrificar ou aliar não estou a limpar o sítio da bomba d'água ok tem uma junta de cartão que é para depois meter a nova ok topio topio daqui do Evo é isto vamos só dar aqui um lamerezinho este rapaz está aqui para eu não se sentir que não estamos a dar a devida atenção no youtuber ia com o martelo agora ia com o martelo agarrávamos-te mesmo nem boa altura aqui estamos a montar um B16B vocês por acaso até já viram este carro no canal o carro não estava assim tão mau estava por rarito independentemente de ser importado lá dos homens do aço japonês mas o homem decidiu refazer tudo e pôr tudo mesmo no vinho à patrão e dar aqui chatice ao nosso amigo Rosa e aí a pessoa administrativa grande a luz mas também já está aqui na reta final de montagem depois vai ali para o cofre mas também já está aqui quase pronto já vais por pecinhas novas podemos fazer os takes das pecinhas novas podemos sim podemos montar ali a bomba d'água a bomba d'água tudo material original adquirido na autopartes logístico mais uma vez lembro de vocês a autopartes logístico não é só material da concorrência como queiram chamar também tem material original original deste caso foi tudo original vambora Daniel vambora vambora velho de lambra então você acha que vou te ajudar a fazer tudo Se inscreva. E está feito mais uma vez de noite. A gente é sempre de noite. Eu sou sempre o primeiro a chegar ao último lado. Distribuição feita, tensores, bomba d'água, mais anti-congelante, o pack básico. Eu por acaso tinha para a ideia de hoje, depois de montar tudo, íamos dar um bocadinho de lambra para ver se com os cabos ficou resolvido. A gente foi dar uma voltinha, mas depois a câmera a funcionar e de noite estas câmaras já não dá grande coisa. Então, pá, fica para outro dia, outro episódio. Vamos dar uma lambrazinha. Porquê? Porque eu te recebi umas coisinhas que a gente, não posso dizer o que é, que tem lá para fazer unboxing, que a gente depois vai experimentar aqui, nomeadamente uns espios, umas cenas. Então, se calhar fica para outro episódio. Mas para o episódio de hoje, está aqui o Daniel, está aqui o Amigo Rosa e temos o EVO prontinho, distribuição feita. Está quase pronto para fazermos a primeira, se calhar a primeira medição para ver quantos cavalos estão e eu sempre, sempre, original. E depois com as pecinhas que eu já recebi, não é? Pois, mas já, como é que sabes? Pois, pois, pois. Então, bem, fiquem bem. Na descrição vai estar os links das minhas redes sociais, da HR Garage. Desta vez vamos pôr a do Daniel. Também. Desta vez, ouve, desta vez vamos pôr a do Daniel, meu. O quê? A tua rede social é na descrição. Desta vez vamos pôr a tu. É preciso, meu. Tu trabalhaste tão bem, ficou tão bem feito. Pá, hoje merece. Hoje merece. Até vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!